Por quê? Porque você entrou na onda do 880, você é o cara que você acha tem que prestar ou não tem que prestar, você não consegue entender que não é, é aquela coisa que a gente fala, você não pode matar o boi por causa de um carrapato, você tem um carrapato no boi, porra, Fábio, tem um carrapato no meu boi, o que eu faço? Mato o boi, pronto, o carrapato morre, mas não é pra matar o boi, a OTAN é um boi com carrapato, a OMS é um boi com carrapato, a ONU é um boi com carrapato, o que você precisa fazer? Tirar o carrapato, você precisa entender que o boi, ele é bom, a ideia é boa, o problema é que foi penetrada por globalistas que estão não fazendo aquilo que deveria fazer, Então o que eu tenho visto no Brasil é o pessoal do 880 toda hora, Bolsa Família é bom? Ah, é bom, ah, não é, Auxílio Brasil é bom? Ah, é bom, ah, não é, porra, não tem ninguém no meio pra dizer, olha, tem coisas boas e coisas ruins, olha, nós precisamos entender que é bom, mas nós precisamos trocar as coisas que estão ruins, cadê esse pessoal? Cadê o pessoal conservador, equilibrado, que consegue conversar sobre assuntos que as pessoas não conseguem conversar? A lei Rouanet, ah, presta, não presta, pô, mano, vamos pegar a lei Rouanet, vê o que presta e vê o que não presta, você pega a lei Rouanet, Uma jogada sensacional, aonde você faz com que empresas privadas, para terem descontos em seus impostos, eles dão dinheiro para artistas, jogada sensacional, não é impostos nossos, aí o conservador, para pisar na lei Rouanet, ele diz que são os nossos impostos, não são, por quê? Porque esse dinheiro são descontos, são tecnicamente, se não houvesse esse propósito de um tax break, a empresa não doaria, se a empresa não doaria, nós não teríamos esse imposto, então tecnicamente é um dinheiro privado sim, porque está subdiziado pelo governo, então o que acontece, em vez dele dar o imposto para o governo, porque o governo pega o nosso dinheiro e joga no lixo, você está transferindo esse dinheiro para os artistas, Então a lei Rouanet é boa, é boa, só que tem um lado ruim, qual o lado ruim? Pô, você está dando dinheiro para artistas milionários, então vamos matar o carrapato, vamos deixar o boi vivo, vamos entender a diferença do carrapato e do boi, vamos tentar identificar, encontrar o carrapato no boi, Porque o que está acontecendo é isso, é que as pessoas não querem encontrar o carrapato no boi, está com preguiça, porque não existe paciência para discutir, não existe paciência para debater, porque o Brasil virou país de jargão e chavão, então ninguém quer debater Então o que acontece, ele quer matar o boi, porque é mais fácil, eu não quero achar o carrapato, tem um carrapato ali, acha o carrapato, não, 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 mata o boi, porque aí acabou o meu problema, o carrapato morre, foda-se, 880, então nós temos que voltar ao nosso, bota o pé no chão, falei para a live hoje, o cara fala assim, Jesus era um socialista, Porque ele dividiu o pão, dividiu o peixe, eu falo, não rapaz, Jesus era coerente, existem momentos em nossa vida que nós, por coerência, dividimos o pão, por coerência, dividimos o peixe, isso não é socialismo, isso é coerência, ajudar o próximo, isso é coerência, então se você vê o conservador, ele segue muita, principalmente o conservador americano, ele segue muita, o que? Deus O conservadorismo americano, principalmente, está muito ligado a Deus, por isso que a gente segue essa linha de equilíbrio, porque Deus sempre foi equilíbrio, Deus é inteligente, Deus é coerente, Deus é equilíbrio, então a gente segue a mesma coisa, lá no grupo que a gente falou que o pau estava comendo lá, que eu nem sabia o que estava acontecendo, por quê? Foi minha culpa, por quê? Porque os caras estão protegendo o Putin, e eu dei um exemplo, uma analogia, eu falei, cara, vocês estão igual aquelas pessoas que antigamente, porque isso era uma visão estúpida, da onde o homem achava que por uma mulher estar usando uma mini saia, ela é culpada de ter sido estuprada, eu falei, porra, mano, isso é uma visão torpe, uma visão imbecil, o culpado sempre será o estuprador, não importa o que a mulher está usando, aí teve um imbecil, extremista, protegendo o estuprador, não, não, que se a mulher não se veste bem, a culpa é dela, como é que, como que a mulher pode ter culpa se é o cara que está estuprando? Porra, mano, então, obrigado aí quem tirou ele do grupo, era para ter tirado antes, porque não aceitamos esse tipo de extremismo no nosso grupo, porque nós somos coerentes, então o que está acontecendo é isso, está vendo o que está acontecendo? E isso aqui é a perfeita analogia do Putin, o Putin é um estuprador e a Ucrânia é a mulher com a saia curta, aí você está dizendo que ele está certo porque a saia é curta, então a culpa é da mulher, pelo amor de Deus, não faz o menor sentido nenhuma lógica e no conservadorismo uma idiotice dessa, o estuprador sempre é culpado, a mulher pode estar andando pelada na rua, não cabe a ninguém tocar essa mulher, então você tem um anarquista querendo matar o boi por causa do carrapato e o comunista querendo matar o boi por causa do carrapato e o conservador ele está procurando o carrapato para tirar o carrapato do boi, é só isso, é isso que o conservador faz, o conservador está procurando o carrapato, mano, o problema não é o boi, o problema é a porra do carrapato, eu vou encontrar esse carrapato, eu vou tirar o carrapato, o meu problema está resolvido, é isso, é o conservador, procure o carrapato em cada situação, a situação se apresenta, procure se tem um carrapato ou se realmente o negócio é lixo, porque tem coisas que são lixo de verdade, entendeu? Por quê? Porque você tem que entender que a esquerda é do 8 e a direita é do 80, esses são os dois extremos, os dois extremos eles são do 8 e 80, por exemplo, armamento, você tem a direita 80, todo mundo tem que estar armado, aí você tem a esquerda, ninguém pode estar armado, aí você tem o conservador, olha, tem pessoas que não podem estar armadas não, mas a maioria das pessoas deveriam ser treinadas, capacitadas para terem uma arma, olha a diferença do conservador para o extrema direita e para o esquerdista, o extremista quer todo mundo armado, o esquerdista ele quer ninguém armado, e o conservador ele falou, tem pessoas que não podem ser armado não, não, tem pessoas que não podem ter armas, e as que querem ter armas, tem que ter treinamento, tem que ter capacitados a saber manusear uma arma, tu não é branco e preto, não é, entendeu? Então, é isso que a gente, ah não, não, é que se ele é 80 eu tenho que ser 8, se ele é 8 eu tenho que ser 80, porra, não é isso, não é isso, então fica muito difícil a gente discutir, muito difícil, por exemplo, aqui na Califórnia, você pode ter arma, eu tenho armas, só que na Califórnia é mais difícil ter uma arma do que, por exemplo, em Alabama, mas qual a dificuldade de ter arma na Califórnia? Por exemplo, em Alabama eu posso ir numa loja agora, compro uma arma, na Califórnia eu posso ir numa loja agora e compro uma arma, eu vou ter que dar meus documentos, eu vou ter que ser, fazer uma, uma leitura se eu sou criminoso ou não, eles vão investigar a minha vida pra ver se eu tenho crimes, e a minha arma que eu comprei hoje, ela fica guardada na loja, e eu só posso buscá-la em 10 dias, essa é complicação, mas eu posso ter uma arma, aí tem algumas coisas, por exemplo, no Texas eu tenho uma R15, com capacidade de 40 balas e etc, aqui eu não posso ter uma R15 com capacidade de 40 balas, 40 munições, eu só posso ter no máximo a capacidade de 10, então algumas coisas mudam, entendeu? Mas, por exemplo, você gostaria que uma pessoa que tivesse o recorde criminal comprasse uma arma? Não. Você gostaria de uma pessoa que não tem capacidade mental comprar uma arma? Não. Então tem que ter algum tipo de segurança, tem que ter algum tipo de regulamentação quando uma pessoa compra uma arma. Por exemplo, mesmo nos Estados Unidos, aqui o cara de 14 anos pode ter uma R15, eu sou contra. Eu não sou o 880. Pra que um moleque de 14 anos precisa ter uma R15? Não, é que, não, pelo amor de Deus, não, eu sou contra isso, cara. Mas a gente pode debater. Eu não acho que seja o 880. Eu acho que uma criança de 14 anos não pode dirigir um carro, mas ele pode ter uma R15. Eu acho que uma criança de 14 anos é um perigo no volante. Na minha opinião, pra um cara dirigir, deveria ser maior de idade. Aqui tentaram colocar o cara pra dirigir com os 15 anos, foi uma desgraça. Acidente pra tudo quanto é lado e mudaram a lei. Porque realmente o moleque de 15 anos fez um montão de cagada. Então o que acontece? Eu quero que o cara que dirija aprenda a dirigir, tenha carteira de motorista, tenha uma idade pra onde tenha uma responsabilidade pra não fazer merda na rua. E por que eu vou querer um cara de 14 anos de idade ter uma metralhadora? Um fuzil? Então são argumentos inteligentes que não é tão simples assim. Então a gente tem que começar a buscar o carrapato dos problemas e não querer matar o boi. Como a gente falou. Então entenda a questão do Putin. Ele é o estuprador. A Ucrânia é a mulher de Minissaia. É só isso. Ele não tem que tocar nela. Tocou tá errado. É isso que a gente tem que entender. E a gente tem que abrir a nossa mente pra essas coisas. Todas as coisas que a Globo fala, você tem que pegar individualmente todas as coisas, julgar todas as coisas individualmente. Só que a Globo tem carrapato pra caramba. O boi é pequenininho. É muito carrapato. Você tinha muito carrapato pra encontrar o boi. Entendeu? Mas tem o boi. Ali também tem o boi. Então é isso que a gente tem que fazer. Então o que acontece? Eu sou uma pessoa lógica. Lembra quando eu falei pra você do extraterrestre? Ah, a gente acredita em alienígena. Eu acredito em alienígena. O que eu falei pra você? Olha, eu não posso dizer pra você que alienígena não existe. Não existe provas de que ele exista. Não existe provas de que ele não exista. Acredita quem quiser, né? Agora, existem fatos incontestáveis. Se o alienígena existe, se ele existe, ele tem uma tecnologia milhares de vezes superiores à nossa. Ele é capaz de sair da galáxia dele e chegar até a nossa. Então ele tem uma tecnologia milhares de vezes mais avançada. Então você não pode dizer que nós, seres humanos, derrubamos uma nave espacial de um alienígena que tem a capacidade de milhares de vezes mais avançadas que a nossa. Então é coerência. Você pode existir, mas você não pode acreditar nas duas coisas. Você não pode acreditar que um ser tão superior pode ser massacrado por um ser tão inferior. Ou ela é 8 ou ela é 80. Ninguém ou, desculpa, essas pessoas, elas não conseguem enxergar nada entre 8 e 80. Então, ou ela é 8 ou ela é 80. Ela não pode entender nada que tem no meio. Você é 8 ou 80. O conservador não é 8 e 80. O conservador é... A OMS é um órgão muito importante. Muito importante. Só que nós temos uma liderança, no mínimo, questionável. Que a gente precisa arrumar. Só que no Brasil foi-se jogado ao povo brasileiro o 8 e 80. Ou você acha que eles prestam, ou você acha que eles não prestam. Você pode achar que eles prestam e não prestam ao mesmo tempo. Você pode achar que tem coisas que prestam e coisas que não prestam. Tem coisas que têm que ser melhoradas, tem coisas que têm que ser terminadas, mas o contexto, isso presta. Isso que está sendo o grande problema no povo brasileiro que eu tenho visto. A OTAN. A OTAN presta ou não presta? Não. A OTAN presta. Óbvio que presta. Mas tem coisas dentro da OTAN que não estão prestando. A OTAN foi feita para que a União Soviética não crescesse, invadisse a Europa e tomasse tudo. Então, a OTAN é preparada para diminuir o crescimento do comunismo. Como que você pode ser contra uma organização que o propósito dela é parar com o comunismo se você é contra comunista? E aí Obrigado.